Olá, meu nome é Mari, eu tenho 28 anos e eu estou usando a Fort Mag há mais ou menos uns 4 meses. Bom, o primeiro efeito que eu senti da Fort Mag não foi em mim, foram nas minhas plantas. Eu comecei a colocar a Fort Mag nas minhas plantas e eu vi que a evolução delas foi muito rápida, elas ficaram muito bonitas, sabe? Foi uma diferença muito grande da água que eu estava colocando natural quando eu comecei a colocar a água com a Fort Mag. Eu faço aula de circo e eu comecei a usar também na aula de circo e meu rendimento melhorou muito. Eu comecei a ter muito mais resistência no circo. Eu me disciplinei para tomar a Fort Mag no trabalho, porque é muito importante você ter essa disciplina. Se você tomar só na sua casa, que eu comecei isso, só tomando na minha casa porque estava a garrafinha em casa, você sente um efeito, mas você não vai sentir tanto, então você tem que se disciplinar para sempre tomar a Fort Mag. Com esses benefícios da água corrigida.